Vamos relembrar o mandato do deputado Platini Soares. O Platini denunciou indícios de irregularidades na construção de um muro na casa do atual governador. Veja como foi a atuação do nosso deputado no que ficou conhecido como o escândalo do Muro do Milhão. Esse mês, a empresa MCW, que construiu o Muro do Milhão na casa do governador Amazonino Mendes, esse mês já recebeu mais 2 milhões de reais. Então, estamos vigilantes a cada passo, a cada informação dessa que nós obtivermos. Nós estamos comunicando ao Ministério Público Federal contra o governador Amazonino Mendes, que age como se estivesse governando nos anos 90. Há aí a incorrência de diversos crimes e nós temos que apurar isso. Nós precisamos tomar medidas duras pela Assembleia Legislativa em relação ao governador Amazonino Mendes. Para que o trabalho continue, vote 40333.